Olá turma, tudo bom? O propósito desse vídeo aqui é a gente aprofundar um pouquinho mais a compreensão técnica do estilo de Kung Fu que a gente pratica, do Tcholifá. É entender como é que algumas técnicas, principalmente aquelas que a gente, como professor, julga mais práticas, mais eficientes para uma situação de luta, como elas funcionam. Então hoje a gente começou aqui, nesse primeiro vídeo, falando sobre o Kua Chói. O Kua Chói é um golpe que a gente aprende logo no começo do Kung Fu e é uma das três técnicas fundamentais do Tcholifá. Então o que caracteriza essa técnica? Esse movimento em arco, de pendurar alguma coisa. Então o punho vai subir e depois descer para acertar. Tem dois tipos principais de Kua Chói que a gente utiliza lá nos Katis ou mesmo nos treinos, nas técnicas. O primeiro é o Kua Chói mais curtinho que a gente fala, que aparece logo na faixa amarela, laranja, que é simplesmente esse giro do braço para bater. Então esse aqui é o Kua Chói que aparece no Kati, lá na faixa amarela, laranja. Então um exercício para você fazer aí na sua casa, uma série de treinos aí mais próximos do Kung Fu tradicional, é justamente repetir muitas vezes o mesmo golpe. Então o Kua Chói a gente pode começar aqui na posição do sentido e avançar no cavalo, trazendo esse arco em que a mão sobe e depois ela bate para baixo. Então avança a perna, bate o Kua Chói e volta, bate esse Kua Chói e volta. Eu posso ficar repetindo isso com força, batendo com energia para trabalhar a perna, para trabalhar o gol, para trabalhar a força do braço para os dois lados. Esse é um dos Kua Chóis que a gente trabalha bastante. O outro é o Kua Chói longo que a gente fala. E aí, em vez de bater com o cotovelo flexionado, eu vou estender esse cotovelo, que ele vai o mais longe que eu consigo, para acertar ou para aplicar de outras formas. Nessa técnica, que aparece lá na faixa verde e em diante, eu vou girar o corpo e relaxar o braço. Então eu vou soltar toda a força do braço. E esse Kua Chói também vai subir, só que aí eu estendo bem e deixo passar. Geralmente a gente coloca um outro golpe junto com esse Kua Chói. Então, aqui também eu posso treinar um monte de vezes. Cavalo, arco e flecha. E fazer o Kua Chói longo com a mão direita. A mão esquerda pode ser uma pau, pode ser uma pantera. E estender ela lá na frente. Bate e volta. Bate com a energia e volta. Bate com a energia e volta. O Tio de Fá a gente faz isso muito com o lado direito. Nada impede a gente treinar o lado esquerdo e ficar a mão também. Combinado? Os catis aparecem mais um lado, porque o nosso estilo se especializa em um lado. Eu vou chamar o seu pau aqui para a gente mostrar algumas aplicações mais antigas, que a gente costumava treinar. Que são alguns pedacinhos de alguns catis. Então, uma aplicação que era lá da faixa laranja, que é justamente aquele comecinho do Kua Chói. Esse movimento pode ser uma defesa que vem antes do ataque com o Kua Chói. Então, direita na frente, ficar um pouquinho mais longe. A nossa aplicação a gente trabalhava com um soco. Então, o seu pau vai fazer em câmera lenta a defesa desse soco, o chute mais baixo, o Kua Chói acertando e o complemento que nós tínhamos igualzinho o catinho, que a gente faz o pedacinho. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora para mostrar essa aplicação como a gente costumava treinar. Valendo! Mais uma vez! E a última! Aê! Então, esse é o pedacinho lá do Unlan Chói. Você percebe que o Kua Chói, nesse movimento, ele veio com um ataque. Então, a gente defendeu primeiro para atacar depois. Vamos imaginar o Kua Chói já partindo como ataque sem esse bloqueio. Então, da guarda, o Silvio Paulo pode avançar e já acertar o meu rosto com o Kua Chói. Só que tem uma mão aqui na frente, que é a minha guarda. E ele vai poder tirar a mão que está na frente e com o braço da frente avançar esse Kua Chói. Então, mais uma vez, ele avança e bate. Ele está segurando, pode ser uma palma. Ele vai fazer isso com uma velocidade mais rápida agora. Tá vendo? E já entra no rosto esse Kua Chói. Então, esse movimento de círculo, enquanto eu estou, vou até mostrar, avançando para bloquear, o outro braço já começou a girar para chegar com velocidade lá no rosto. Então, essa é uma possibilidade do Kua Chói como ataque. Vamos pensar agora no Kua Chói como defesa. Então, vou trocar aqui com os cupos de lugar. Lá na faixa verde, esse Kua Chói longo que eu falei para vocês, ele aparece com a postura do gira, do cruza lá. Então, a gente vai mostrar em câmera lenta. Se o Paulo vai aproveitar esse Kua Chói como uma defesa. Ele vai tirar o meu soco para o lado, empurrar o meu braço e criou aí uma oportunidade, um espaço legal. Então, esse Kua Chói vai bater no braço que está te atacando com um bloqueio e bater. Então, mais rápido agora, a aplicação da faixa verde. Mais uma vez. Já. Tudo que a gente faz no fundo tem possibilidades. Ele poderia, mais uma vez, fazer o Kua Chói como defesa e essa palma nem vem no braço, já vem direto no rosto. E já bater de novo com a pantera. Então, a ideia é que todos os movimentos do Kati, eles são movimentos de luta. Mais uma última possibilidade do Kua Chói. Uma última não, tem até mais uma. Se o Silvio Paulo segurar o meu braço, que é uma coisa comum, uma situação de mais conflito, de briga de próxima distância. Mas, o Kua Chói, o movimento que você faz com o Kua Chói, ele é interessante justamente para deixar o seu adversário em uma posição mais fácil de você escapar. Ou de bater. Então, quando ele tem o braço firme e eu giro o meu braço, a chance de eu escapar aqui e bater é maior. Então, esse Kua Chói pode ser uma tirada. E se eu quiser tirar a guarda com o próprio Kua Chói, também é possível. O Paulo vai mostrar aqui, ó, que para tirar essa mão do caminho, se ele já começar com a mão batendo na minha mão, já dá para tirar a mão que está na frente e entrar. Então, o golpe bem característico, que é o Sao Chói, ele aparece nos cartilhos, às vezes, depois do Kua Chói. Porque você vai tirar alguma coisa que está na frente para poder entrar. Se ele tirar a mão da frente, aparecer o espaço para ele fazer um golpe mais longo. Então, relembrando, o Kua Chói, você tem que fazer um círculo, uma curva que sobe depois dessa. Tem ângulos diferentes que a gente trabalha isso. Cada Kati tem uma particularidade. Você pode treinar de uma forma, como eu falei, mais tradicional, repetindo um movimento. Pegando esse golpe, fazendo várias vezes, até cansar. Mas é legal você entender como ele funciona. Então, nesses vídeos agora, a gente vai pegar cada análise técnica, um golpe específico ou uma técnica, e tentar perceber como ela pode ser eficiente em luta, tentar entender isso. E eu aposto que quando você estiver fazendo o Kati, estiver fazendo a forma, isso vai te ajudar bastante. Combinado? Bons treinos! Até mais! E aí E aí E aí